Bota na metade do gramado, Ricardo e a bola escapa no pé dele, gira, dá um tiro, olha o golaço! Na trave! E sai pela linha de fundo, tirou de meta! Se ele me falha a memória, a bola não pegou na trave, desviou em alguém! Lá vem o drone, vamos ver que só o Big Guilherme vai acabar para o time de verde! Já trabalha com o Alexandre, tá parado o jogo! Tá parado o jogo, ele deu lateral para o time de branco, ele deu lateral para o time de branco, o Pimpim vai cobrar! Vai acabar com a mão, ele bota a bola no chão, vai trabalhar já no campo de defender, Paulo Vido vem buscar o jogo! Atrapalhou um ao outro, Ismael chega, Pimpim vai cortar! Quase que o Paulo Vido atrapalha a jogada, lateral já acabado! Recado para Eduardo, para Guilherme, tá livre de marcação, tem gente na área! Pega a perda do chute do Ismael! Lá vem o drone, vamos ver quem sabe! Ismael, botou! Guilherme! Balação! Lá no final, é gol de Guilherme, show na 88! Ele bate no fundo do babante, cruzamento de escanteio! Na grande área, Guilherme dá um carrinho e bota no fundo do babante, 4x3! 4x3 e o jogo tá aberto! E o Lapixola dá saída de bola, o Thiago Silva do parque, toca para a lenda, marca o Pimpim, já vai botar logo para o ataque, Lapixola tenta escorar, Bebê protege, pega branco e domina! E Radabara corre, Ricardo gostosão no campo de defina, bota na metade do grama, chega para o Vitor e corta! Ricardo vai tentar dominar, chega André Bebê para o time de verde! Toca para Alexandre Bixeca, na metade do gramado, toca para Guilherme, Guilherme comanda a reação, Alexandre, Guilherme, é parada! Bula, show! Bula, no final, Guilherme show na 88 de novo! Ele empata o jogo! Ele empata o jogo! Empata no fundo do babante, 4x4! Vai na raça! Vai na raça o Guilherme show, ele entrou para decidir mesmo! E o jogo segue! No campo de defina, Paulo Vitor, Paulo Vitor passa na bola e o Guilherme show vai dar um chamanguinho para cima do Paulo Vitor e ganha o lateral! O jogo está aberto! O jogo está aberto, 4x4 estava perdendo, de 4x2 já empatou! Alexandre Bisteca trabalha com o Ismael, Fabinho vai para o corte, vamos ver se o branco chega, chega! Fabinho, a bola não sai, recuperou o Paulo Vitor, bate a tanta só, chega! Falta em cima do Paulo Vitor do Alexandre! Falta em cima do Paulo Vitor cometido pelo Alexandre na 72! E é de longa distância! Vai cobrar, falta, bate no Ismael! E ele trabalha já no campo de defina com o Paulo Vitor, tapa de primeiro para Luan! Luan trabalha com o Paulo Vitor, quase que o Ismael corta, tem o quinto gol! Falta do Alexandre! Falta do Alexandre em cima do Paulo Vitor! E o Paulo Vitor cobra rápido! Lá vai a pichola, mandou voltar! Mandou voltar, não tinha autorizado! Paulo Vitor, agora sim, Paulo Vitor cobra! Ismael próximo da bola! Paulo Vitor, Paulo Vitor trabalha já no campo de ataque com o Evandro Júnior na 10! Recebe João Vitor lá, pichola, para o Paulo Vitor! Evandro Júnior, investe a jogada! É, botou na frente contra o Alexandre! Vai tentar a virada! Guilherme! Se viz a pés de música! Olha o golaço! Olha o gol! Para fora! E o Guilherme está pedindo falta aqui no ouve! E o Pedro trabalha já no campo de ataque, na metade do gamara, chega André Bebel, o Deus da raça! Olha a falta do Alexandre! Mandou voltar! Mandou voltar! Mandou voltar! Vai cobrar a falta! André Bebel, o Deus da raça para o time de verde! A falta foi em cima? Em cima do Eduardo! Já trabalha, recebe Guilherme, autor de Dogon! Chama o Luan para o elástico, cruza, pega Pedro, pega Ismael, tira! E dá um desagueiro! Arma contra o ataque, Pedro, entrou o Fabinho na metade do gramado, devolve o Júnior, devolve! Tenta passar pelo Ricardo, agora não sai! Sai da primeira marcação, sai da segunda, aí tentava ir na raça! E a jogada foi na bola! Ricardo conta, ouve a sola! Ouve a sola do Ricardo! Ouve a sola do Ricardo, mas a falta foi para o time de verde! A falta foi para o time de verde! Minuto final, e aqui vale tudo! Aqui vale tudo! Alexandre bota na metade do gramado, recebe Eduardo, vai para cima do Heré, chuta! Bora explode na defesa! Tenta Luan! Tenta Guilherme! E o Paulo Vitor vai trabalhar para o time de branco! Tá com a da quatro! Sai da primeira marcação! Alexandre Bisteca corta, não houve a falta! Já trabalha na metade do gramado, Eduardo Cavadinho para Ismael! Falta! Lenda vantagem, tiros de metade, foi marcada, a falta assim mesmo! Acabou! Acabou! Dois times tão exaustos! Acabou o quatro a quatro! Deixa eu perguntar aqui o hábito do Vitor Hugo! Acabou o quatro a quatro! Vitor Hugo! Vitor Hugo, vai ser decidido como? É pênaltis? Pênaltis, né? Ou a prorrogação? Pênaltis! Vamos para os pênaltis! Vamos para os pênaltis! Vamos para os pênaltis! Três a três! Deixa eu pegar aqui alguns jogadores! Deixa eu pegar o destaque dos verdes! Dois gols, né Guilherme? Na raça! Dois gols na raça! Caçada em campo! Agora é para os pênaltis, né? Deixa eu pegar um jogador de branco! Deixa eu pegar um jogador de branco! Deixa eu pegar um jogador de branco! Vou pegar o mais calmo de todos! Vou pegar o mais calmo de todos! Vou pegar o mais calmo de todos! Fabinho! Quatro a quatro! Jogo duro! Abriu quatro a dois! Sem dele empate! Jogo aí é difícil, né? Jogo muito truncado também, né? Pegado e disputado e quebrado! Viramos de novo e empataram, né? Foi um jogo mesmo bem... Foi um jogo de duas viradas além do empate, né? Certo! Estou bem equilibrado! Obrigado, Fabinho! São três batedores para cada! E aí E aí E aí O que é isso?